Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa panha italiana de leite ninho. E nesse vídeo eu vou ensinar a vocês todas as dicas para você ter uma panha italiana bem macia. Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite ninho em pó, o creme de leite e misture muito bem. Leve em fogo baixo e mexa sempre até atingir essa consistência. O brigadeiro vai cair em blocos da colher e não vai se misturar com o brigadeiro da panela. Espalhe esse brigadeiro em um tabuleiro. Depois de frio, adicione o biscoito e misture bem. Passe manteiga no papel manteiga e espalhe toda a palha italiana. Agora é só deixar essa palha italiana na geladeira até ela endurecer para a gente dar o corte. E se você está gostando dessa receita, é só dar um like aqui embaixo e se inscrever no canal acionando o sininho que vai aparecer aqui do lado. Assim você vai receber notificação todas as vezes que eu postar uma receita nova aqui no canal. Depois de descansar na geladeira, é só cortar com uma faca ou um cortador da sua preferência. Passe a palha italiana no leite em pó. Agora é só consumir ou embalar. Essa receita rendeu 24 unidades. E a durabilidade é de uma semana. Viram uma delícia que fica essa receita? Agora é só você fazer essa receita, tirar uma foto e postar no Instagram com a hashtag Anandasouza Confeitaria. Assim, quem sabe a sua receita não aparece aqui no canal do Youtube. Para você continuar assistindo essas receitas deliciosas e fáceis de fazer, é só você se inscrever aqui no canal acionando o sininho. E também me seguir nas redes sociais. É Anandasouza Confeitaria, no Facebook e no Instagram. Eu aguardo vocês lá, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.